Estou apresentando para vocês os armários, novos modelos de armários da Pitney. Nesses armários eu vou trabalhar com dois modelos de armários exclusivos para e-commerce, o modelo online e o offline. Inicialmente, vou apresentar para vocês o armário offline. As características do armário offline são bem específicas. Ele não exige conexão com internet ou qualquer outra coisa, só precisa de uma tomada, mais nada. Ele se aplica principalmente para empresas que já têm um sistema de e-commerce bem estruturado e funcionando. Então, basta pequenas alterações no seu website de e-commerce para tornar o armário viável de ser utilizado. Exemplo de utilização. Um operador, uma pessoa, um cliente faz uma compra no website. Essa compra é monitorada por uma pessoa operacional da empresa, ou seja, um atendente. Esse atendente redireciona a compra para o entregador da loja. Tudo isso de forma virtual, pode ser por e-mail, por telefone. O e-mail é um processo que a empresa achar interessante, tá? Então, não há um padrão para isso. O que importa é que as informações são todas passadas por pessoas. Então, o entregador lá na loja vai receber a senha e o código do produto. Vai se identificar no armário, vai proceder à escolha do tamanho da porta, pequena, média ou grande, ou qualquer outro modelo que venha a ter. O entregador disponibiliza o produto dentro da porta. Para finalizar, esse entregador informa lá para aquela pessoa que orientou ele, que informou as senhas, que a entrega foi efetuada com sucesso. E aí, o procedimento é finalizado. Aí, o pessoal de retaguarda vai informar para o cliente essa senha. E, posteriormente, o cliente vem, digita a senha no armário e retira o objeto de forma bem tranquila. Já o armário online, o armário online tem uma característica especial. Ele é muito mais ágil, embora seja um pouquinho mais complexo a sua ativação e funcionamento, mas a sua operação é muito mais segura, ela é muito mais controlada pelo website. Pois, no website, tem toda a inteligência necessária para o armário funcionar. Então, as senhas que são utilizadas e os códigos de produto, o controle de portas ocupadas, o controle de portas livres, todos esses itens são controlados pelo website. O armário é um cliente do servidor. Então, a gente, quando instala o armário online, a gente aponta para um servidor que vai conectar e o armário vai fazer questões de perguntas para o servidor de tempo em tempo. Esse tempo também é configurado pelo servidor, ou seja, o armário executa o que o web service quer. Então, essa é a maneira mais eficiente que a gente tem de apresentar o armário online. que a gente tem de apresentar o armário online. Obrigado.